E aí galera, tudo em paz com vocês, sejam muito bem-vindos, Tchelo Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal MusiCast e bora falar do show do Halloween que aconteceu ontem, dia 9 de outubro de 2022, aqui na cidade de São Paulo, no tal espaço Unimed. Olha, tem muita coisa boa pra falar desse show, mas também tem muito ponto negativo pra eu mandar a real aqui pra vocês, começando pelo tal espaço aí. Mas a gente já vai trocar ideias sobre isso, eu peço que vocês sejam muito bem-vindos e façam as inscrições aí, coloquem nos comentários se vocês estiveram lá no show, o que vocês acham. E ao final do vídeo, me digam quais as opiniões de vocês sobre o que eu vou falar aqui, beleza? Bom, teve treta ali, também vou dar uma cornetada aqui, um pouco sobre o setlist, então fiquem comigo até o final do vídeo, beleza? Vamos começar falando do tal do espaço Unimed, que lugar ruim pra ver show. Vocês não concordam? Vocês estavam lá, já viram outros shows, mesmo que não estivessem ali no show do Halloween ontem. Que lugar ruim pra ver show? É aquele tipo de lugar que em qualquer lugar em que você estiver dali, do espaço, vai ser ruim. Exceto a pista premium. Quem pagou a pista premium viu, bacana ali. Mas todos os outros lugares são ruins. Você vê o mezanino. Eu fico pensando, olha, qualquer um de vocês tem liberdade pra gastar o dinheiro, não de bem entenderem, mas por que alguém paga pra assistir naquele mezanino? Fica no cantão do lugar, lá na lateral, jogado bem pra longe, e ainda tem vários pilares na frente. A pessoa precisa ficar achando um lugar longe do pilar. Outro lugar ali ruim é o tal do Camarote. É lá no fim do mundo, no outro extremo do lugar, longe pra caramba. O que leva você a pagar pra ficar nesses lugares? Coloquem aí nos comentários. Eu escolhi a pista povo. Foi muito ruim, em certos aspectos. Eu cheguei tarde, até cheguei quase na hora do show do Hammerfall. Consegui chegar na grade da pista povo, um pouco adiante, faltaram duas fileiras pra eu estar na grade. Porque não estava lotado, embora tivesse um bom público, não estava lotado. Teve show também no dia 8, estava sold out, beleza, mas no dia 9 estava apenas cheio. Mas não teve lotação máxima. Então, tranquilamente, eu cheguei lá. Eu acho que muita gente desistiu de ficar na frente, pelo cansaço. Porque houve muita reclamação de gente indo pra enfermaria, passando mal. Porque os caras acham que quiseram economizar no ar-condicionado. Em alguns lugares onde tinha mais lotação, o pessoal suando demais, muito calor. Você pode até falar, pô, Tielo, isso é show de heavy metal, o negócio é rock'n'roll. E outra, você pode também argumentar comigo, você vai em show de estádio, acha legal. Já fez a resenha aqui do show do Iron Maiden lá no Morumbi. Falou bem demais. É porque agora ali num lugar fechado tá ruim. Exatamente por isso. Porque quando você paga pra ir num lugar desses, você tem a legítima e justificada expectativa de maior qualidade do que quando você vai ver shows em estádio. Show em estádio, a gente sabe que você vai perder um tanto de qualidade em relação ao som, dependendo do lugar que você escolhe. Você vai lá pra que bancada e tal, vai chegar ruim o som. Você vai perder em termos de visual. Você vai ter que ficar assistindo muito de telão. Não vai ver, vai ver aquela formiguinha, a quilômetros de distância. Pô, aquele cara é o Bruce Dixon e tal. Beleza, você já sabe disso. Você vai porque é tua banda do coração. Você tem que pagar pra ir ali, porque senão você não vai ver em lugar nenhum. Um Iron Maiden, um Metallica, não vão tocar em casa fechada pra 5, 6 mil pessoas. Sempre em estádio. Ou a galera que vai em Rock in Rio, Lollapalooza, que curte o hype do momento e do evento. Mas você sabe que você perde um tanto em relação à tua experiência, com o som e com o visual. Quando você paga pra assistir em um lugar como esse, esse tal de espaço Unimedia, você tem a justa expectativa de que você vai ver um som, você vai ouvir o som, vai ver o show com mais qualidade, o som vai estar melhor equalizado, você vai conseguir ver a performance dos músicos no palco, vai ver teu artista preferido ali de perto, você tem essa justa expectativa. Quando você vai num lugar que nada disso acontece acontento, você fica ali com uma certa indignação. E você pode também falar, pô Tielo, mas você pagou pista, a pista é assim, eu não sou um cara baixinho, e mesmo assim, ruim, parece que a pista é mais baixa, mais pra frente. Ao contrário do Via Funchal, quando tinha o Via Funchal aqui em São Paulo, e eu fui bem acostumado a ver o show lá, a pista era levemente inclinada. Qualquer lugar que você estivesse, daquele espaço, você via bem o show, e o palco era baixo lá no Via Funchal. Então, tem shows memoráveis lá. Isso é o que eu tenho pra falar sobre esse espaço. Não sei se os caras economizam, se sabendo que é um estilo de música, é mais assim pra jovem, pra adolescente, os caras acabam não dando toda atenção, porque eu duvido que, naqueles shows em que tem as mesas, ali de jantares e tal, e os caras vão tratar o consumidor dessa maneira, né? Alguma coisa ali de MPB, de pop internacional, enfim, fica aqui minha reclamação. Esse espaço é ruim demais. Precisa voltar a ter algo como o Via Funchal. O Via Funchal foi demolido, né? Você tem ali agora um prédio, né? As construtoras mandam aqui em São Paulo, e ali onde era o Via Funchal agora, demoliram a casa e construíram empreendimentos imobiliários. Bom, o som, o som também tava zoado um pouco, viu? Até no do Halloween, o som do Hammerfall tava melhor. Você pode até argumentar, pô, então não era problema da casa. A equipe trabalhou diferente ali. O técnico de som, de pealho, que tava na mesa do Hammerfall, atuou melhor. Tava mais alto. Eu nunca vi isso. O show da banda de abertura tá mais nítido, mais organizado, entre aspas, vamos dizer assim, os instrumentos, a equalização, do que a banda de abertura. E até mais alto o som do Hammerfall. Isso no começo. Quando o Halloween começou o show ali, eu não ouvia muito o vocal do Michael Kiske, não sabe? Eu não lembro de ele gritar, ele entra quietinho ali no canto do palco. O Michael Kiske parece que não tem muita, ele não fica muito confortável em palco, parece. Fica meio perdidão, assim, ele entrou num cantinho, não ouvia a voz onde ele tá. Aí entrou a voz da Andy Debris no outro canto do palco e parece que o técnico de som ali da mesa foi ajustando isso durante o show e a coisa foi melhorando. E olha que eu assisti ali do lado da mesa de som. Certo? Então, já falando agora das bandas, já que eu comecei a comparar os sons, o Hammerfall é uma banda muito boa. Então, ele veio como banda convidada, tocou ali o seu set list um pouco, talvez, reduzido em relação às turnês europeias deles lá. Mas muito bom, uma banda muito boa, eu gosto do Hammerfall, acompanhei desde que surgiu. Eu me lembro que quando o Hammerfall surgiu, lá na segunda metade dos anos 90, os caras vinham pra atender esse nicho de fãs mais puristas de heavy metal que estavam carentes por conta de todo o hype que tinha em relação ao grunge, por conta de algumas bandas que tinham abandonado o metal tradicional ou pra virar mais pop, ou pra virar mais industrial, ou pra virar mais grunge, ou estavam no mainstream. Então, o Metallica tava ali com load, reload, o Iron tinha perdido o Bruce Dickinson, que por sua vez estava tentando fazer um som diferente com o Scantworks, e havia uma carência de parte do público mais purista do metal por bandas desse estilo. E o Hammerfall surge ali percebendo esse nicho e atendendo essa demanda. Foi uma banda pensada, eu não tô dizendo que é uma boy band, nada disso, mas nitidamente é uma banda que foi pensada. O seu mentor, o Oscar Droniak, ele era até de banda de death metal, e ele passa e migra pra esse estilo de heavy metal tradicional, dá pra perceber que é uma banda que pegou alguns clichês, alguns padrões do melhor que tem no heavy metal tradicional, embalou isso, trabalhou bem, lançou grandes álbuns já de saída ali, atendeu a essa expectativa dos fãs, foi conquistando novas gerações a cada fase, e os caras pegaram ali influências de Judas Priest, Iron Maiden, Halloween, Acept, trabalharam muito bem isso, e montaram uma banda razoável. Claro que a fórmula em um determinado momento se desgastou, os caras tentaram ir pra outro lado, com aquele outro disco Infected, que tem a mão assim num vidro, os fãs não abraçaram, eles voltaram para esse heavy metal tradicional com muita melodia. E o show é muito bom, porque ele atende ao que um fã de heavy metal gosta, o visual, tanto nas roupas, quanto na performance dos músicos, as dancinhas ensaiadas ali, de headbanging, aquele jeitão Acept, Judas Priest, o fã gosta, um grande pano ali, um backdrop grande com a capa do disco mais recente, tá aqui, e muito bom, tocaram bem, eu não gostei que eles mudaram uma das faixas, eles tiraram a Renegade, colocaram a Bloodbound, que é uma grande música, mas eu preferia a Renegade, eu já tinha visto no set list no dia anterior, e eu preferia. Entraram com 35 minutos de atraso, não sei a quem se deve atribuir isso, se é a produção da casa, se é a produção da banda, atrapalhou, o pessoal tem ficado cansado mesmo, o fã hoje, o fã consumidor, ele quer chegar, quer ver logo o show, e pronto. Então ficou ali atrasado, ainda mais porque não era a banda principal, a gente sabia quem ideia ter Halloween, e aquilo aborreceu um pouco num certo momento. Depois quando a banda entra, foi tudo bom, começou com Brotherhood, música de abertura do disco novo, bacana, a música até boa, está promovendo o disco, é válido, depois eles engataram algumas outras, a quarta música foi mais uma do disco novo, que eu gosto muito, que é Hammer of Dawn, eu gosto muito, tem aquele clichêzão de Hammerfall, mandou muito bem, os caras tocam aquele tipo de heavy metal comercial, muito próprio para tocar em grandes eventos, até em estádios, você pega a Sweden Rock, é uma música que tem uma influência ali de Europa, por exemplo, tem aquele jeitão do público cantar em estádio, então os caras atenderam bem a essa festa que estava sendo feita ali, os caras são competentes, sabem tocar bem, sabem cantar bem, o Joaquim Kanz canta muito bem, sabem entreter o público, tem todos os OOs, tem todo o canto de um lado, canto de outro, grita ali, quem gosta desse tipo de som, curtiu a banda, não tem como, não tem como a gente não lembrar do Massacration, às vezes, os caras do Massacration certamente pensaram o Hammerfall quando criaram aqueles personagens, dentre outros, mas não atrapalha o espetáculo, a experiência de assistir Hammerfall, isso é uma treta, essa é uma briga, na Last Man Standing, do meu lado, dois caras, e eu estou dizendo aqui, você, o rapaz que acabou levando a vantagem na briga, você sabe, eu tirei você ali da briga, porque a coisa podia complicar para o seu lado, o rapaz estava sozinho, ele levou vantagem, mas eu vou bancar uma de juiz aqui, se eu fosse juiz, eu absorveria ele, ele só foi se defender, ele acabou desferindo lá uns socos no rosto do outro, mas ele foi se defender, tinha um sujeito visivelmente embriagado, que se empolgou na Last Man Standing, ia para frente, ia para trás, e se emocionou, e cantava toda a letra, tudo emocionado, não tem mal nenhum, mas ele realmente dava umas pancadas nas costas do rapaz na frente, o rapaz virou, falou, pô, dá para parar, quando a música acabou, falou, dá para você parar, não foi uma vez, não foi duas, você fez três, quatro, um porrado de vezes, mais ou menos isso eu vim conversando, e o rapaz que estava se emocionando demais, se empolgando demais, ao invés de se recompor, foi lá e deu um soco no menino ali, que pediu apenas, o rapaz, que pediu apenas para não ser socado, e passou, o agressor passou por cima da própria namorada, esposa, companheira, não sei, na mina dele, ele derrubou a mina assim, passou por cima de todo mundo, e foi e deu um soco no outro, só tinha pedido para não tomar mais pancada nas costas, e esse, que tinha sido importunado, reagiu, aquele soco que levou, levou um soco na nuca, e acabou levando vantagem, levou a melhor, deu ali alguns socos, claro que eu não contei, na cara do outro, o outro tomou um preju, tomou um preju, porque é vacilão, né, vacilou, meu irmão, não é para ficar atormentando as pessoas em show dessa maneira, mas, o fato é, eu separei ali, eu e mais algumas pessoas, separamos os brilhantes, e eu levei o rapaz ali, afastei ele, estava sozinho, né, afastei ele, porque depois podia chegar a segurança, tirar o cara do show, o cara nem teve culpa, de verdade ele não teve culpa, bom, passado tudo isso, Hammerfall sai do palco, em ponto, quase que em ponto, oito horas e dois ou três minutos, estava marcado para as oito, atrás de dois ou três minutos, aqui não estou fazendo nenhum tipo de reclamação, os caras do Halloween, então no palco tem aquela introdução, com a música Halloween, na versão do disco acústico, lá de comemoração dos 25 anos, o Unarmed, assim que chama, né, e os caras entram com Skyfall, do disco novo, eu gosto dessa música, achei boa, mas como eu falei para vocês, o cara da mesa de som, estava ajustando as coisas, durante a Skyfall, isso porque é uma música, do disco novo, que já tem três guitarristas, três vocalistas, então imaginem, que estava um tanto embolado ali, na sequência, vem a Eagle Fly Free, aí é a explosão geral, explosão geral, no estádio, eu ia falar, no lugar ali, no espaço, espaço ruim, mas ficou boa, ficou bom esse começo, explosão geral, na sequência Mass Pollution, beleza, música que eu gosto, do disco novo, senti falta de músicas, do disco novo, principalmente da Fear of the Fallen, não pode, Halloween, não pode, não ter essa música, no setlist, vocês compuseram um novo clássico, não pode não ter essa música, porque essa música, não estava, no setlist, conversei com o Andy Darius, aqui na entrevista, que eu fiz com ele, falei, passamos vários minutos, falando dessa música, da letra dela, que eu acho muito boa, e depois não está no setlist, eles não estão tocando, por que será? Vamos tentar saber aí, mas, é uma perda, não colocar, Fear of the Fallen, no setlist, além de outras, Out of the Glory, podia estar, já que é turnê de promoção, do disco, mais recente, Down of the Dumps, Sonzeira, Rise Without Chance, curto demais, depois em Future World, mais uma vez, explosão, todo mundo cantando junto, show de bola, na sequência, vem Angels, estou seguindo aqui, não, na sequência de Future World, vem Power, e aqui é muito importante, eu falar isso, vocês sabem o quanto, eu sou fã do Andy Darius, mas o Andy Darius, é um dos caras, mais fundamentais, do Halloween, passaram anos, e anos, enchendo a paciência, do Andy Darius, porque o Michael Kiss, que é o cara, dos clássicos, dos keepers, é uma grande voz, claro, eu curto muito, o talento, artístico, do Michael Kiss, que é a capacidade dele, de cantar, mas o Andy Darius, é o grande cara, porque, as pessoas cantaram, a música Power, na mesma intensidade, com o mesmo volume, não levei lá, um medidor de decibéis, mas com a mesma explosão, Eagle, Fire Free, Future World, e Power, então o cara, o Andy Darius, conseguiu estabelecer, uma fase, com Master of the Rings, com Time of the Oath, depois com o Better Than Rock, é excelente, estabeleceu, consolidou, uma fase, de renascimento, do Halloween, e, isso não é pouca coisa, o Halloween, olha aí, que sorte, mandem aí dezenas, porque esse telefone, não para de tocar, vou jogar na loteria, vou ganhar, continuando aqui, gente, não vou editar, não vou cortar, tá, para trocar essa ideia com vocês, Andy Darius, é o cara, é o cara do Halloween, hoje, e eu pude entrevistá-lo, vocês assistiram aí, eu disse isso a ele, em outras palavras, eu disse, e o show do Halloween, então, seguia assim, é curioso, a gente vê, que, na sequência, veio, eles tinham tocado, no sábado, a Save Us, e no domingo, eles trocaram, para a Angels, eu gosto, da música Angels, tá aqui no disco novo, eu gosto, mas não funcionou ali, não funcionou, a galera não entrou, porque o show do Halloween, é uma grande festa, é uma grande festa, essa música, deu sim, puxou o fio de mão, um pouquinho ali, ali era Fear of the Fallen, era Out of the, era para colocar, Down of the Dumps, Robot King, alguma outra, eu também, concordo com o público aqui, o pessoal trocou ideia comigo, teve gente que nem sabia, muita gente ali, que não entendeu, que era Angels, mas enfim, eu acho que tinha, que ter sido outra aqui, vocês podem até, me perguntar, pô, mas lá no show do Iron Maiden, você gostou, de músicas, mais progressivas, mais arrastadas, o show do Iron Maiden, tem uma proposta, muito diferente, do show do Halloween, por mais que as bandas, tenham, uma similaridade, de som, nos álbuns, os shows, tem uma abordagem diferente, o Halloween, tem toda aquela, grandiosidade, vejam que na resenha que eu fiz aqui, mandando a real sobre o show do Iron Maiden, eu falei, foi magnífico, grandioso, até aquele lance de, de progressivo, eu falei, eu fiz uma analogia, com as grandes óperas antigas, guardadas as proporções, o Halloween é festa, é só festa, o Halloween é só festa, os caras mantêm o público animado, todo o tempo, todo o tempo, é só festa, é happy, happy Halloween, é só alegria, é o pessoal se abraçando ali, agitando, é diferente, não é uma abordagem, de quase que educar o fã, a ficar assistindo, a performance teatral, como no caso da Sign Up The Cross, do Iron Maiden com Bruce Diggins, não tem isso, aqui é agito, é festa, Marcos Grosskop, e o Andy Derris, e mais o Kai Hansel, os três, agitando muito, o Sasha Guest, sensacional também, então são duas horas de show, de festa, você vê o final, com a I One Out, o público explodiu de novo, todo mundo cansado, aquela casa que economizou, com ar condicionado, aquele abafamento, todo mundo pingando de suor, os caras vieram para o segundo bis, com o I One Out, e o público explodiu de novo, não tem conversa, então acho muito interessante, a gente, pontuar, que o show foi excelente, eu daria uma cornetadinha aqui, só de mudar, com mais músicas, do disco mais recente, nem ficaria falando, dos clássicos antigos, está beleza, o que eles tocaram, mas eu não tenho, muito conforto, com o sentimento de nostalgia, não ligo muito, para os clássicos, tanto assim, eu gosto de ver, a banda orgânica, viva, nova, e eu queria ver, mais músicas do disco, mais recente, isso eles podiam ter colocado, já disse isso para vocês, além disso, fazendo comentário aqui, sobre um e outro, a banda toda, está tocando muito, cantando muito, o Kai Hansen, e o Marcos Groskopf, junto com o Andy Derris, os caras que agitam ali, fazem esse clima de alegria, o Sasha Gershner, tem o momento do solo dele, certamente é para regular alguma coisa, no som, no vídeo, telões sensacionais, extrema qualidade dos caras nos telões, então eu acho que pedem para o cara fazer um solo, exatamente para ficar segurando ali, alguns ajustes, até para os vocalistas descansarem, talvez também, e alguma coisa ali, que tem que ser ajustada, fez o solo dele, bacana, cara simpático, carismático, os fãs do Halloween mais antigos, não gostam dele, porque ele é de outra geração, ele tem aquele visual emo, tem gente que não gosta, ele traz elementos para o Halloween, que são mais modernos, naqueles discos, antes da reunião, mas o cara é muito importante para a banda, ele é muito importante, eu digo isso para vocês, porque eu vi entrevistas, em que o pessoal disse, que ele foi muito importante, para essa reunião, ele que ajudou, a integração do Michael Kiske, e do Kai Hansen, para o Halloween de novo, ele ensaiou com os caras, ele tentou compor música, com o Michael Kiske, compuseram algumas músicas, eles entenderam, que não ficaram com a cara, do Halloween, Michael Kiske, faz tempo, que não compõe, no formato, heavy metal, tradicional, heavy metal, melódico, o próprio Sacha Gersner, tem disco solo, que é mais pop, pop eletrônico, ele não toca metal, na carreira solo dele, mas, ele não conseguiu, ali fazer, sair música, com a cara do álbum, junto com o Michael Kiske, ele mora em Berlim, o Michael Kiske, foi ali para Berlim, ficar um tempo com ele, ele também, integrou muito, o Kai Hansen, claro que o Kai Hansen, já tinha uma facilidade a mais, porque no Gama Rei, sempre tocou música do Halloween, e tal, mas ele ajudou, por exemplo, a ajustar, isso eu vi em entrevistas, a ajustar, detalhes, e a parar arestas, das músicas, do Walls of Jericho, do Medley, principalmente, que são, tocadas ali, nesse formato, de Medley, ele ajudou, aliás, muito, que é um dos pontos altos, do show, o Kai Hansen, arrebentando, sensacional, ficamos, hipnotizados, assistindo o Kai Hansen, fazendo aquele show, até imaginando, sem qualquer sentimento, de nostalgia, porque eu não vivi aquela época, mas imaginando, como era o Halloween, com ele no vocal, logo no começo, né, um ponto que eu quero, conversar com vocês também, é sobre o Michael Wycott, o pessoal reclama muito também, pô, o cara é antipático, o cara não se movimenta muito, no palco, o cara não ri no palco, eu ouço isso, na internet, bom, eu não sei como ele é, pessoalmente, eu entrevistei, o Andy Darius aqui, não sei, não tive contato com ele, comenta-se, que muita treta, no passado, envolveu, o Michael Wycott, no Halloween, o que pra mim não diz tanta coisa, porque o cara sendo o dono da banda, nem sempre vai ser o mais gente boa, né, quem tem que tomar as decisões, às vezes tem que tomar decisões antipáticas, para alguns, principalmente aqueles que são demitidos, então, toda demissão, sai o pessoal falando mal dele, às vezes, não sei, não vou tomar partido aqui, mas só conto aqui, de um amigo, que tinha uma loja na galeria, e antes de ter a loja, ele foi vendedor, ele era balconista, ele era um dos caras mais felizes do mundo, quando era balconista, eu conheci ele sendo balconista, depois ele comprou lá um espaço, ele alugou e montou a loja dele, e era um dos caras mais mal-humorados do mundo, mais chatos do mundo, quando teve a loja, então, essa loja não existe mais, mas, dá pra ver que quando a pessoa tem que tomar decisões, quando o prejuízo está no bolso dele, quando as responsabilidades estão sobre as suas costas, o cara, às vezes, não vai ser o auge da simpatia, e mais, o Michael Weikert, tem uma magreza ali, o cara é muito magro, tem uma cara macilenta, ossuda, não sei se o cara não tem uma doença, uma enfermidade, que exige alguns tratamentos, o cara às vezes está cansado, lá no palco, está se segurando, eu fui assistir o show do Motley Crue em São Paulo, a gente viu o guitarrista, o Mickey Mars do Motley Crue, ele tem problemas sérios de coluna, o cara, durante o show, parece que está numa tortura, o show inteiro, o Mickey Mars do Motley Crue, já teve até que tocar com o ferro, uma base de ferro segurando as costas dele, como aqueles carros de carnaval, de escola de samba, que às vezes tem um ferro para segurar a pessoa, ou que está desfilando lá, então, eu arrisco a dizer que o Michael Weikert, não sei sobre a personalidade dele, mas, o respeito muito, porque compôs excelentes músicas, é um dos caras que, contribuíram para desenhar esse tipo de som, do qual o Halloween é um dos líderes do heavy metal tradicional, então, eu respeito muito, eu fico com essas coisas, o cara está lá antipático num canto, foi curioso que até o Sasha Gerstner, no momento do solo, foi lá e pôs a mão no rosto dele, forjou uma risadinha, ele voltou ao normal, então, não sei se o cara, às vezes, também, ele já teve problemas de saúde no passado, a gente sabe disso, às vezes, o cara tem alguns problemas de saúde, e aí o show é difícil para o cara, os caras não tem mais 20 anos de idade, então, eu não me preocupo com isso, e sobre o Batera, eu sei, eu como fã do Halloween, eu sei que o Uli Kusch, foi um cara que, foi extremamente importante, para a sonoridade do Halloween, naquela época, do Massive of the Rings, The Time of the Oath, Better Than Roll, era muito criativo, com punha, tocava piano, tocava violão e tal, mas, o Batera que está hoje, é um excelente funcionário, Danny Lobley, é um cara que segura, ali, eu fiquei cansado, de assistir o cara tocando, eu fiz aqui, a série, estou fazendo sobre o Udo, com o Daniel Yasbeck, o Daniel Yasbeck, comentou sobre, o Stefan Farsman, que foi um outro Batera, que alguém disse, que o cara não era bom, olha, mas, para tocar no Halloween, deve ser difícil, duas horas de show ali, aquilo ali, é uma maratona, eu fiquei cansado, de assistir o cara tocando, é incansável, para mim, manda muito bem, esse Batera, embora, não seja tão compositor, quanto o Likushi, mas mandou muito bem, e o Halloween, então, entrega para a gente, essa grande festa, eu não comprei, nada de merch lá, acho os merch, muito caros, eu vi uma camiseta, 150 reais, quando eu posso pagar 80 reais, na galeria, você pode até dizer, pô, mas é o item da turnê, eu sei, mas eu não sou colecionador, eu venci o sentimento de colecionismo, na minha vida, eu já fui um pouco, e eu não gostava de ser colecionador, porque eu acho que, você acaba sendo acumulador, em muitos dos casos, então, eu venci isso, eu não coleciono, porque eu não quis, pode ser que em uma outra ocasião, eu queira, mas dessa vez, eu não quis, achei 150 reais, pensei, pô, eu vou na galeria, compro uma camiseta por 80, sei da importância, de fazer com que as turnês gringas, sejam rentáveis no Brasil, porque assim as bandas voltam, eu sei disso, o capitalismo está aí, precisa rodar, a engrenagem precisa rodar, é o dinheiro que movimenta, mas eu ali, dentro da escolha que eu tenho, do meu orçamento, não quis gastar, um agasalho, 350 reais, não quis gastar, eu pago muito menos que isso, num produto licenciado, aqui nas lojas, aqui na galeria do rock, então eu falei, deixa eu comprar na galeria, e quando eu vou em shows, se eu reservar algum dinheiro, eu gasto com banda nacional, pode ser hoje com a camiseta, se alguém é de presente, eu entendo que eu gosto, se vai fazer o show da abertura do Udo, quarta-feira agora, dia 12, mas eu prefiro, isso é uma questão minha, quase que ideológica, eu prefiro ter essa espécie de nacionalismo, já que eu tenho um orçamento um tanto restrito, eu vou ter que fazer escolhas, eu escolho gastar com as bandas daqui do Brasil, mas isso é coisa minha, beleza, não preciso impor isso para ninguém. Galera, está aí, show do Halloween, excelente, excelente show, grande festa, entregaram o que o fã gosta, assistir Halloween, é uma grande festa, é participar de uma grande festa, com o Halloween, você não precisa ficar fazendo nenhuma ponderação, mas vamos entender que isso é assim, que aquilo é assado, não, duas horas de entrega de festa, eu cornetaria o setlist, como já falei, mas isso é coisa de fã corneteiro também, o show foi muito bom, beleza, estamos juntos, e muito obrigado àqueles que me encontraram lá, no espaço ruim, no espaço Unimed, para não fazer trocadilho com palavrão aqui, me encontraram lá, vieram trocar ideia, falaram que assistem o Mental Music Cast, obrigado a todos vocês, um deles se identificou, Antônio Botan, que é o amigo do Daniel Yasbeck, mandou um abraço, um abraço para o Antônio aí, estamos juntos, muito obrigado pelo carinho, pela consideração que vocês têm, conversaram comigo, assisto o Mental Music Cast, assisto a série do Arumelha, assisti a entrevista da Andy Darius, conversaram comigo com quem vocês mais gostam, com quem vocês não gostam, estamos juntos, continuem apoiando o canal aqui, para a gente ganhar força na plataforma, o vídeo ficou longo, eu sei, mas eu tinha muita coisa para trocar ideia com vocês, forte abraço, a gente se vê agora, no dia 12, no show do Udo, aqui no Carioca Clube, valeu, estamos juntos, forte abraço.